Ai, tô com muito dinheiro! Comprei duas vezes! Ai, 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 ai! Uou! Muita grana! Muita grana! Pega, pega, pega! Pega muita grana! E aí, galera! Tão incerto! Tendo mais um pedro de roubarcas! E hoje, nós vamos jogar um jogo muito legal! Muito incrível! Que é de aplicacinhas de presente! E aí, nós vamos equipando tudo até ser o mais poderosão! Mas antes de nós começar esse jogão legal, eu duvido você deixar o gostei em menos de 3 segundos! Vamos lá? 1, 2, 3! Só os profissionais conseguem! Se inscreve no canal, galera! Se você não é inscrito! E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo legal! E bom, galera! Só para vocês verem como eu estou esquisitão! Então, não dá para mim começar esse jogo com meus cabelos! A gente tem que escolher um cabelo diferente! Daí, eu escolhi ficar sem nenhum! Nenhum, nenhum! Galera, aqui, para vocês verem como é legal! Tem as espadas! Olha só! Depois que nós conseguimos uma grana, a gente vai e começa a comprar essas espadas poderosas! muito poderosas! Vamos ver quanto custa cada uma! Ó, essa aqui custa 150 moedas! 900, mas é vezes 4! Vamos ver essa! Essa aqui é vezes 2 explosão! 1 segundo para bater! Essa aqui é 0.9 segundos! Vezes 4! Ó, que montão! Essa aqui é vezes 8! Mas olha o tanto que custa! 8 mil moedas! Nossa! Olha só isso aqui, ó! 7 segundos! Vezes 16! Então, ela abre muito rápido as caixas! Essa aqui, vamos ver! Vezes 32! 1 segundo! Mas olha! 400 mil reais! Nossa! Essa aqui é a melhor zona! Dessa área! Vezes 50 de velocidade! E 9 segundos! Então, beleza, galera! Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso inventário! Que legal, buiço! Que eu fiquei assim, ó! Com essa coroa de deusão! Com esse óculos de pessoas ricas e famosas! E esse bigodinho, ó! Vou tirar tudo para vocês verem como é que fica, ó! Vou tirar esse! Vou tirar esse! Vou tirar esse! O que mais? O que mais? O que mais? As coisas estão só assim, ó! E aí o Zinho ficou carregão! Muito legal, galera! Então, conforme você vai abrir as caixas! Essas caixinhas aqui, ó! Você vai achando coisas! Vai achando dinheiro! Ó! Demora muito, ó! Sem nada demora muito! Não abre! É uma caixa que está bloqueada! Certeza que deve ter um cadeado aqui, ó! Bloqueando essa caixa! Mas daí, galera! Como que eu já joguei um monte? Vou colocar isso aqui, ó! Olha só o que acontece! Essa coroa de espinhos dos deuses! Dá mais 2.3 de explosão! E ela dá mais 1.0 em 1 segundo! Vamos equipar! Esse daqui, ó! É um bigodão! Um bigodão muito legal! De senhores vovozinhos! Que dá mais 1.2! Né? Vamos equipar! Esse aqui dá só 1! Vamos ver o que dá essa espada! Só 1! E esse óculos também dá 1! Mas pra nós ficar estilosão! Vamos equipar! Vamos ver o que mais que nós conseguimos! O que será? O que será? Será que isso aqui dá certo? Não! Então dá pra equipar só 3 de cada vez! E o vizinho fica estilosão! Que legal! E galera, vamos começar a abrir as caixas aqui pra vocês verem o que é que tem de legal! Vamos ver! Olha lá! Vamos bater! Vamos ver! Olha só! Como que sabe mais rápido que essas coisas! Uou! O que que eu achei aqui? Nossa! Vamos ver o que que tem de legal nesse negócio aqui! Vamos ver! Quanto que ele dá! Ih! Dá só 1 também, ó! Dá só 1! Então vamos deixar quieto, né? Vamos só usar se nós usar coisa melhor, mais legal! Vamos bater! Bate, bate, bate! Ó! 4 de moeda! Vamos olhar! Vamos ir catando dinheiro, galera! Até nós comprar a próxima espadona do jogo! Ó! Vamos ver! Quanto que vai dar isso aqui? Ó! Mais 4! Mais 1! Nós conseguimos comprar uma espadona! Aí, ó! Já dá pra nós comprar! E tem uma flechinha aqui muito louca! Ó! Olha só, pessoal! E depois tem as novas áreas que nós vai lá! Porque eu acho que os pets estão só na próxima área! Então aqui nós vai ter que ir na raça mesmo! Sem pets! Vamos comprar aqui! Ô, senhorzinha! Me dá uma espada legal, Jône aí, ó! Essa aqui dá pra nós comprar! Vamos comprar! Vamos ver, ó! O que que vai acontecer! Nossa! Isso aqui é o machadão do Thor! Quem gosta do Thor dessa like, ó! Porque agora somos os dois Jôneis do Raio! Vamos ver o que que acontece nas caixinhas! Vamos ver se aqui é maior! Ó, Jône! Isso aqui é maior, Jône! Demora mais! Vamos ver, vamos ver! Nossa! Mais das duas moedas! Vamos ver o quanto que nós demora pra abrir essa pequenininha! Só dois socos! E olha, conseguiu uma espada aqui de item! Vamos olhar, vamos abrir, ó! Vamos ver o que que nós consegue, ó! Nossa senhora! 4, 4, real! Vamos tentar abrir uma bem grandona! Bem grandona mesmo! Pra ver o que que tem nessa caixa aqui, ó! Vamos olhar! Ó, abre caixa de presente! Nossa, ela é 150, galera! É muita coisa! Vamos olhar! Abre! Abre! Nossa, é muito demorado! É muito demorado, galera! Vamos lá, vamos olhar! Abre, por favor! O que será que vai ter nessa caixa, ó? Uou! Tem muita coisa! Muita moeda! Vamos ver o que tem isso aqui, ó! Inventário, quanto é esse aqui? Só um, só um, só um, três! Não tem nada de legal aqui, não! Vamos ver, galera! Que eu queria comprar uns Robux aqui, mas eu não sei como é que faz pra comprar as moedas! Já tentei vir aqui, ó! No shopping! Vamos ver o que que tem aqui, ó! Isso aqui é mais simples do inventário! Isso aqui é os pets! Isso aqui dá o dobro de explosões! Isso aqui dá o dobro de dinheiro! Vamos comprar um desse que? Para aí, viu? Ainda pega o dobro de dinheiro! Vamos lá, comprar! Nós ainda gasta muito o Robux! Ah, que legal! Vamos comprar agora! Nossa Senhora! E agora, galera? Nós vamos pegar o dobro de dinheiro! De dinheirãozinho! Vai ficar ricão! Então agora, pessoal, vamos ver o que que vai dar essas caixas de dinheiro! Para nós pegar mil coins e atravessar para a próxima fase e comprar pet e comprar grana! Vamos ver quanto que vai dar! Uau! Oito! Então essa aqui, ó! Vai dar um montão! Vamos lá! Vamos pegar! A gente tem que juntar mil reais! Para nós comprar mais espadas! Para comprar mais áreas! Olha só! Quatro! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos pegar essa aqui, ó! Vamos lá! Pessoal! A gente tem que conseguir muita grana nesse jogo! Muita grana mesmo, ó! Ai, batela, batela! Pessoal, quando eu conseguir mil reais, eu vou voltar para nós ir lá para outra área e ver o que que tem de legal! Bom, galera, então vou voltar aqui, ó! Porque ela já ficou muito mais legal, ó! Muito rico mesmo! E eu consegui umas coisas muito mais legais! Eu já consegui abrir essa área aqui, ó! Porque eu tinha conseguido uma grana! E aí, pessoal, vocês não fazem ideia do que aconteceu aqui, ó! Muito legal! Mas não estava gravando! Daí agora eu vou ter que recomeçar a gravar para vocês! Mas como bônus, eu vou mostrar a nova área depois com 85 mil reais! Que é muito! Mas, ó! Para vocês entenderem o que acontece, quando você abre aqui, ó! Você vem aqui e tem um balzão! Um balzão muito legal! Que você vem aqui, ó! A cada 11 minutos! E tem muita moeda! Muita! Me deu 3 mil reais! E aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu fui lá e comprei esse machadão! Que é muito poderosão! Esse aqui, sim! É o machado do Thor! Então, agora a gente vai ver aqui, ó! Com quantos que nós faz para abrir essas caixas aqui! Vamos ver! Olha só! 161, né? Ó! Vamos ver! E ela me dá... Nossa! 160! Olha o que eu consegui, galera! Esse chapéu do Dona Jones! Que dá 2.3! E essa coisa aqui, ó! De bandido! Tem 3.74 de explosão! Então, pessoal! Dá muita grana! Dá muito mais velocidade, né? E essa área aqui é legal! Vamos ver quanto que tem nessa caixona grande aqui, ó! Da segunda área! Mas, olha! Nossa! 3.000 para abrir! Será que compensa? Vamos ver quanto que vai demorar! 70! 80! 60! Nossa! Vamos lá, pessoal! Vamos conseguir abrir isso aqui, ó! Enquanto isso, galera! Vamos conversando aí! Nha! Vamos falar aqui sobre a... Sobre os Vingadores! O que vocês acharam dos Vingadores? Quem já assistiu? Hã? Não dá spoiler não, hein, galera! Porque é muito legal os Vingadores! E eu tenho que assistir ainda! O Zinho não foi! Ah! Estamos quase abrindo a caixa! Tá na metade já! Olha só! Estou parecendo um Donald Donald! Olha só! Com violão para nós tocarmos uma viola! Tocar umas musiquinhas muito legais! E tudo isso mesmo! Enquanto abre essa caixa de Natal! Quantos vocês acham que vai abrir nessa caixa? Eu acho que vai abrir uns mil reais! Tomara, né? Vamos ver! Vamos ver! Tomara que abra 20 mil! 20 mil reais! Vai! 10 mil! 192! 53! 14! Abra! 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 Nossa! Um diamante! Um chapéu de bruxo! Que coisa legal! Pessoal! Vamos ver o que é que tem nesse negócio! 13 de explosão! Vamos equipar esse negócio! Mas tem que tirar alguma coisa! Vamos tirar esse chapéu! E vamos colocar esse de bruxão! Agora! Olha só! O Zinho está muito, muito, muito poderoso agora! Vamos ver se dá diferença para abrir a caixona! Vamos ver! É muito mais rápido, galera! Agora a gente vai conseguir muita grana muito mais rápido para nós ir lá para aquela área! Olha lá! 85 mil reais! Pessoal! Reais! Eu queria comprar uma grana, mas não estou conseguindo comprar dinheiro! Você ia ver! Eu ia comprar tudo que o robô tinha! Vamos olhar! Vamos abrir a caixinha! Olha! É muito mais rápido mesmo! Muito mais rápido! Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que ele deu para nós esse negócio! Meu Deus! Tem muita coisa nessa segunda área! Vamos ver o que tem aqui! 13 também! Então eu vou ficar de chapéuzão mesmo! Vamos ver, galera! Vou tentar comprar umas moedas aqui, mas não estou conseguindo! Será que tem que vir aqui? Deixa eu ver! Eu ia comprar um montão de moedas da IFDESSE, mas não estou conseguindo! Aqui fala que é a segunda área! Vamos ver! Não é! Também já tenho comprado! Olha, vem aqui no shopping! Não tem como comprar dinheiro! Não dá! Não sei onde que é esse aqui! Vamos ver! Não é! Não é! Vamos pegar as quests aqui! Tem isso aqui! Tem isso aqui! Nossa! Conseguimos muita quest! Olha só! Que legal! Temos bastante diamante! Agora temos bastante dinheiro! E vamos juntar grana! Para nós ir lá para o outro lugar! E aí, galera! Voltamos aqui! Porque nós descobrimos umas coisas muito legais! Muito legais mesmo! Olha esse item que o Izinho conseguiu! Olha só, pessoal! O tanto de level que dá! 16.8 a mais, galera! É muito raro esse aqui! E agora, galera! A gente vai comprar um monte de moedinha com robô aqui! Para nós ficar forte muito mais rápido! Mas para isso, galera! Vocês têm que compartilhar esse vídeo para todo mundo! No WhatsApp! Você tem que compartilhar no Facebook! Porque daí, o Izinho vai sempre comprar muita coisa! Vamos comprar aqui! 170 mil! Vamos comprar! Vamos comprar tudo! Vamos lá! Vamos lá! Comprando! Ok! Agora, galera! Não comprou, não? Cadê? Ah! Já comprei esse negocinho! Será que não? Ai, meu Deus do céu! O que aconteceu? Vamos ver! Vamos tentar de novo! Tomara que eu não tenha comprado! Vamos tentar! Seu saldo é agora! Vamos lá! Ai! Tocou muito dinheiro! Comprei duas vezes! Ai, 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 ai! Mas vamos lá, pessoal! Agora ferrou tudo! Ferrou! Vamos comprar essa nova área! Porque ela está muito rico! Muito rico mesmo! Vamos ver o que dá esse negócio aqui! Nossa! Nós podemos agora comprar a maior espada do mundo! Vamos lá! Vamos comprar a maior espada do mundo! Porque o Izinho fez uma cagada! Comprou duas vezes! Muita coisa! Então, galera! Esse vídeo aqui vai ser muito legal! Porque agora não vai conseguir chegar em todos os lugares! Então, vamos lá comprar as espadas mais caras que tem! Para nós ganhar muito mais dinheiro! E lá no baú! Para a gente ver o quanto de dinheiro que vai dar esse negócio! Vai ser muito legal! Muito legal! Chega logo! Eu estou muito ansioso! Para descobrir aonde é que tem! Vamos lá! Vamos comprar aqui! Quanto espada que nós conseguimos? Essa aqui é oito mil! Setenta mil! Quatrocentos mil é muito, né? Vamos comprar essa aqui, então! Uou! Setenta mil! Ah, não sei! Qual que eu compro? Essa ou essa? Essa ou essa? Vou comprar essa aqui! Vamos lá! Olha só! A espadinha do izinho é ó! Que agora é muito poderoso! E agora, vamos lá tentar achar o baú! E ver quanto que ele me dá de monte de coisa! Porque quando você passa a fase, você pode ir lá e completar a quest! Vamos lá! Vamos chegar naquele baú lá, pessoal! Para vocês verem dessa área o tanto de dinheiro que dá! Né? Agora não faz muita diferença, não! Porque o izinho já está milionário, né? Com Robux! Mas não tem problema não! Vamos pegar essa com essa aqui para vocês verem! Olha que legal! Uou! Muita grana! Muita grana! Pega, pega, pega! Pega muita grana! Olha só que maneiro! Estou com duzentos e quarenta e nove mil reais! E uma espada muito maneira! Vamos ver quanto que nós demora para abrir essa aqui agora! Ó! Rapidex! Nossa! Muito rápido! Ó! Dá oitocentos! O que é isso aqui? Um raro! Vamos ver o que é esse raro aqui! É a flecha! Vamos ver! Dezesseis ponto oito! Dezesseis ponto oito! Vamos equipar para ver como é que fica! Vamos olhar! Equipar esse! Uau! O izinho ficou com a coroa de rei mesmo, hein? Agora sim! O izinho! Ai, ai! Vamos ver se aqui nós temos baú! Nossa! Aqui tem pet, galera! Eu nem acredito nisso! Vamos ver quanto que dá uma caixa dessa aqui de dinheiro! Vamos olhar, vamos olhar! Que é muito rápido com essa espada! Vamos ver quanto que dá! Uau! Três mil e duzentos! Nossa! É muito grande! Vamos ver aqui os pets, pessoal! Vamos comprar pets agora! Vamos gastar tudo esse negócio! Porque aqui no canal do izinho é assim mesmo! A gente gasta tudo! Por isso que vocês tem que vir aqui todos os dias às sete horas! Que vai ter vídeo para vocês! Olha só! Trezentos! Nossa! Só dá para comprar com diamante? Nossa! Não gostei não! Hum! E diamante eu não tenho, pessoal! Opa! Aqui eu tenho! Vai! Falta três! Vamos conseguir três diamantes! Vamos abrir uma caixona aqui! Legal! Para ver o quanto que dá de grana! Essa caixa aqui é a maior? Essa aqui, ó! Vamos olhar! Vamos olhar, pessoal! Olha que tiver acabando de abrir, eu volto! Está acabando! Está acabando! Nem precisa sair, não! Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo! Porque essas caixas que abrem muito rápido agora! Vamos ver! Quanto que dá isso aqui? Cinco mil! Cinco mil e seiscentos! Nossa! Que grana louca! Meu Deus! Olha essa próxima área! Dois vírgula quatro milhões! Meu Deus! Não está, hein? É muito difícil! Muito difícil mesmo! Já sei! Vamos comprar agora que é o maior diamante para eu comprar um pet! Comprar! Vai lá! Vai lá! Pronto! Agora nós conseguimos ir lá e comprar um pet! Para ver o que dá de legal! Será que vai aparecer um pet legal? Vamos ver! Vamos comprar esse! Um por cento! Não sei como é que funciona esse negócio aqui! Legendário, epic! Não sei! Vamos tentar um legendário! Não dá para comprar nada! Ué! Ah, ué! Vamos olhar! Vamos ver! Qual pet que vai abrir! Tomara que seja um raro! Um raro! Qual que é esse? Ah, é um comum, Gaia! Vamos ver aqui se não consegue equipar o pet agora! Onde que é? Vamos olhar! Pera! Oh, meu Deus! Deve ser aqui! Não tem! Cadê o pet? Aqui! Tem que ir! Pets! Vamos olhar! Cadê o meu pet? Não está aqui não! Ah, pessoal! Não sei equipar! Deixa eu ver se está aqui! Também está aqui não! Negócio que está doido, hein! Vamos ver! Assim nós conseguimos descobrir! Haha! O Zinho descobre tudo! Você vem aqui em inventário! Vem pet! Vamos equipar! Olha só! Ele dá mais uma estrela! Que eu não sei o que é! E dá uma velocidade de correr! Então agora nós estamos mais rápido! Você consegue mais rápido! E vamos ver se nós ganhamos mais grana! Abrir isso aqui! Essa velocidade! Vamos olhar! Nossa! 58 mil nessa área! Vamos tentar terminar de abrir esse negócio aqui! Esse cara que atrapalha eu, eu acho! Sai daqui! Sai daqui, seu feiojo! Eu sou o Zinho e eu estou abrindo essa caixa sozinho! Faz 40 minutos! Só para mostrar para os meus inscritos o que tem nessa caixa! Então você sai de perto de mim, seu feiojo! Sai! 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 Olha só que cara feio! Nossa! Ele é do mal! O Zinho é do bem! Vamos olhar! Vamos ver, pessoal! Está abrindo! Vai abrir! Vamos abrir! Nossa! Nossa! Olha que legal! Uou! 16 mil! Mais 16 mil! Mais 16 mil! E aí! Sou o Zinho! Estou gravando aí mesmo! Depois é uma conversa! Adiciona os Roblox que nós conversa! Beleza? Agora eu preciso mostrar para o pessoal que mais uma vez o valor dos pets! Olha que tem um monte de lugar para nós ir! Será que dá para nós ir aqui? Vamos ver o que tem aqui de legal! Ué! Ah! Não gostei disso não! É para voltar aqui para... Eu vou voltar para cá! Pessoal! Vocês viram que legal que é esse jogo! É muito maneiro! E o Zinho acabou fazendo uma coisa muito ruim! Porque gastei muito Robux! Mas então para isso você tem que mandar esse vídeo para todo mundo! Porque daí vocês podem pegar bastante, viu? Bastante like! Nós vamos voltar aqui e vai explorar todas as áreas incríveis desse jogo! Então é isso galera! Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo! Manda para todo mundo! Deixa o gostei! E ativa o sininho! E até a próxima galera! E ativa o sininho!